Bom, boa noite. Enquanto os nossos amigos preparando lá embaixo, eu vou dar uma prévia aqui na nossa comunicação. Boa noite, meu nome é Yudi, aqui me acompanhando tá Miyuki e o Lucas que vem mais daqui a pouco. E assim como ontem, a gente vai apresentar algumas músicas de Okinawa, uma ilha que está no sul do Japão, e que a gente tem descendência, né? E a gente tocou essa música ontem e foi muito legal e a gente queria a participação de vocês nessa música. É uma parte que se chama Ankeshi, né? Que é tipo um coro, que dá pra todo mundo participar e alegrar a música, né? E é bem fácil, é só Sá, Yui, Yui. É, a gente vai mostrar aqui enquanto a gente não chega. É. É nessa parte que a gente gostaria da participação de todos, né? Então? Então a gente vai fazer o teste com vocês então. Aí. Saki iwa no haka no iwa no haka no Essa música se chama Asadoia. Saki iwa no haka no iwa no haka no iwa no haka no Selefon ni hiki tomei ni ari no uchi no Saki iwa no iwa no Amém. 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 Amém.